Fala galera do Cara Análise, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma opção de configuração da T-Cross Sense que você pode fazer na concessionária. E hoje eu vim aqui com os nossos parceiros da Volkswagen com o Mazda de Marília para mostrar para vocês, primeiro, uma unidade sem essa configuração e uma outra unidade onde a gente já vai ter a configuração ali, que traz alguns itens interessantes e um pacote de revisão que também é bacana pelo preço que custa. Então se você gostar do meu vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom pessoal, então vamos começar mostrando para vocês primeiro essa T-Cross Sense que está sem nenhum equipamento, tá? Dos que eu vou falar para vocês durante esse vídeo aqui. Então esse aqui é o modelo que vem da fábrica, vem dessa maneira aqui. Inclusive se você quiser ver a avaliação completa desse modelo e também de todos os modelos do T-Cross, tem aí no canal, vou deixar para vocês cards durante o vídeo, ao final e também na descrição, beleza? Então ó, como vocês podem observar aqui, ela vem com essas rodas de aço com calotas, tá? Então ela vem de fábrica dessa maneira aqui. Se vocês derem uma olhada aqui dentro, vão observar também, deixa eu abrir aqui com a chave, vão observar também que ela vem sem a central multimídia, tá? E esse kit de equipamentos que eu vou falar para vocês daqui a pouco, na hora que a gente for lá dentro, ele vai adicionar também a central multimídia e alguns itens. Esteticamente por fora, o que esse kit que o pessoal vende aqui vai oferecer? Rodas de liga leve. Esteticamente é isso. Outra coisa que o kit vai trazer também é uma câmera de ré aqui nessa região, a central multimídia e também um item bem interessante para você colocar no seu carro, beleza? Vamos dar uma olhada lá dentro. Bom pessoal, e aqui na parte interna, a gente já tem uma T-Cross que está com os equipamentos que eu falei para vocês. Então, aqui a gente vai ter rodas de liga leve, aro 16, com pneus 205-60. Inclusive, essas rodas, elas são no mesmo tamanho das rodas que vêm no T-Cross Sense, sem esses itens a mais que eu falei para vocês. Então, aqui a gente vai ter a mesma medida de pneus, só vai mudar, que é uma roda de liga leve ao invés de roda de aço. O que deixa o veículo bem mais bonito e também mais apresentado. Apesar de eu ainda preferir com as rodas aro 17. Bom, vamos vir aqui também, mostrar para vocês uma outra coisa. Aqui na parte interna, o que a gente vai ter? Vai ter essa central multimídia Android, que eu inclusive achei ela interessante aqui, pelo fato dela contar com algumas informações do veículo também. Achei legal isso aqui. Se vocês quiserem também, depois eu trago um vídeo específico dessa central, mostrando todas as funções. Aqui eu vou mostrar rapidinho alguns itens para vocês. Ela está fazendo o carregamento aqui. Então, vamos lá, aguardar esse carregamento. Não vou cortar o vídeo, dá para vocês verem também o tempo que ela demora aqui. O Android está iniciando. Outra coisa que eu achei legal, enquanto eu estava mexendo nessa central aqui, que ela conta com Netflix e YouTube também. Então, achei legal isso aqui. Tem receptor de TV também, mas eu acho que aí precisa de uma antena específica. Aqui a gente tem a quilometragem, que ele mostra também. É uma central multimídia aqui que tem algumas funções, mas eu vou mostrar para vocês aqui as coisas que eu achei mais interessante. Aí depois, se vocês quiserem, a gente traz o completinho, como eu disse. Clicando aqui em Info do veículo, aqui em Car Info, por exemplo, a gente tem essas informações. Aqui ele avisa, inclusive, quando eu afivelo o cinto. Está vendo? Ele está falando ali que o cinto não está afivelado. Vamos afivelar aqui. Olha lá. Ele mostra ali. Eu achei legal isso aqui. Então, ele é toda interligada. Tem informação de abertura do porta-malas também. Aqui, a questão de óleo e temperatura, eu não consegui verificar porque eu não dei partida no veículo, mas creio que funcione também perfeitamente. Então, achei isso bem legal. Indica aqui, inclusive, a quantidade de combustível no tanque, mas eu não sei se isso aqui é tão preciso assim. Tem RPM aqui, tem até a tensão da bateria aqui, a voltagem dela. Então, achei legal. E outras coisas que a gente tem aqui, ele tem esse indicador de autonomia também, que eu não testei, então não sei se funciona ainda. Tem status do veículo, tem configuração do veículo aqui. Inclusive, só para vocês verem, a gente tem aqui o botão do ESC. Quando eu desativo aqui, ele aparece desativado lá também. Então, é tudo interligado. Até o que vai ser mostrado no computador de bordo do carro aqui, eu consigo configurar por meio da central. Então, achei legal essa interação, por isso eu resolvi compartilhar com vocês. Bom, outra coisa que adiciona esse pacote também. Adiciona aqui atrás a câmera de ré. Então, a gente tem a câmera de ré, que é uma coisa que o T-Cross tem que ter, né? Ó, aqui é a lista de equipamentos, tá? O valor que está sendo pedido por essa unidade com esses equipamentos. Lembrando que esse valor aqui está sendo válido para a data da gravação desse vídeo. Tá? Então, dia 10 de janeiro. E aqui, ó, eles colocaram multimídia, câmera de ré e roda de liga leve, tá? Uma outra coisa que também vem aqui, que eles colocam nesse pacote, é a questão das revisões gratuitas. O T-Cross Sense, ele não tem as revisões gratuitas. E esse pacote, ele adiciona três revisões gratuitas. Então, é uma coisa que eu achei bacana também, tá? Pelo preço, que ele aumenta aí, eu acho que vale a pena. E você deixa o seu T-Cross mais equipadinho. O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Se inscrevam no canal, se você ainda não é inscrito. Ative o sininho. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.